Edson de Souza Corrêa, de 40 anos, foi preso enquanto o carro ainda estava na oficina. Segundo a polícia, ele tentou apagar as marcas do atropelamento de Rafael Ribeiro da Silva, de 11 anos. O acidente aconteceu no início da semana. O local do atropelamento é esse aqui, Avenida Brasil Sul, uma das mais movimentadas da cidade. São quatro pistas, duas principais e duas laterais. O Rafael e o irmão dele estavam lá do outro lado. Eles tinham ido jogar bola, mas o Rafael não ia só jogar bola. Quando ele ia lá para o campo, ele levava também uma tábua de chocolates que a mãe fazia para poder vender lá para os colegas. Depois de feito isso, ele estava voltando para casa. Esse ponto do atropelamento aqui, inclusive, é um ponto muito próximo da casa dele. Ele estava só a 300 metros de distância. No momento em que tudo aconteceu, o irmão tinha acabado de atravessar essa última pista aqui. Quando foi a vez dele, ele foi colhido pelo veículo. O impacto foi tão forte que testemunhas relataram que ele foi arremessado a mais de 15 metros de distância. Agora, o mais absurdo foi o que as testemunhas contaram a respeito do comportamento do motorista. No momento do impacto, ele simplesmente foi embora. Não deu socorro. E enquanto o Rafael era atendido aqui, esse mesmo motorista teria pegado um outro veículo e voltado até o local para poder recolher partes do carro, que poderiam servir de prova numa eventual investigação. Na casa de Rafael, a tristeza é evidente. O pai, emocionado, saiu para nem participar da reportagem. A mãe e os outros quatro irmãos ainda estão muito chocados. Quando a minha vizinha bateu no meu portão, chamando, Graziella, Graziella, corre, acorde que atropelaram o seu filho, o Rafael, acabou de ser atropelado. Aí, nessa hora, eu comecei a gritar, desmalhei. Aí a minha filha e meu esposo saíram correndo. A irmã mais velha do menino conta que ele era uma criança alegre e guerreira. Rafael trabalhava para ajudar a pagar as contas e também estudava. Fazia o quinto ano e estava contando os dias para participar da formatura. Sempre falava para meu pai pagar a formatura dele. Meu pai falava que ia dar o dinheiro para pagar a formatura agora para ele. O sonho dele era essa formatura. Ajudava a minha mãe. Sempre falava, mãe, eu vou te ajudar. Quando eu tiver meus 18 anos, eu vou trabalhar para ajudar a senhora. Edson continua preso. Existe a suspeita de que ele dirigia embriagado e em alta velocidade. Testemunhas estão sendo ouvidas. O delegado, responsável pelo inquérito, está reunindo todas as evidências para possivelmente indiciar o suspeito por homicídio qualificado. Apesar de não trazer a vida do sobrinho de volta, a tia comemorou a identificação e a prisão do motorista. E espera que a justiça seja feita. Esse homem tem que ser condenado. Ele tem que pagar pelo que ele fez. A gente quer justiça. Ele teve a capacidade de voltar no local, ver meu sobrinho sendo socorrido, recolher as provas lá que podia incriminar ele e ainda tentar arrumar o carro e sair ileso. Então, vamos lá.